Há muito tempo, o Caetã e seu exército foram enviados ao terceiro mundo. O Caetã tinha uma grande maldade que era destruir todas as criaturas para poder obter seu espírito. Através dos espíritos das criaturas, ele ia conseguir alcançar o seu modo divino. O que ele queria era matar todos e depois possuir do seu espírito, para depois ele conseguir a sua grande transformação. Ele tinha o seu exército de King Titã, quatro King Titãs muito fortes. E todos eles tinham que servir o Caetã, porque o Caetã era muito poderoso. E o Caetã deu a ordem a todos os King Titãs para destruir todas as criaturas desse planeta. E o Caetã tinha enviado cada King Titã para uma grande destruição. Esse King Titã, colossal elétrico, estava destruindo todos os T-Rex, para poder obter o seu espírito. Para o Caetã conseguir a sua grande transformação, a sua mais forte e bela das transformações. O Caetã tinha um desejo de mandar de ser a criatura mais forte de todo o mundo. Ele queria alcançar uma transformação divina. Ele queria ser respeitado por todas as criaturas. Ele queria ser o mais forte de todo o mundo. E os King Titãs faziam tudo o que o Caetã falava. Porque eles tinham que obedecer o Caetã. Se eles não obedecessem, eles acabavam morrendo. O Caetã era muito poderoso. E eles atacaram todo o planeta. Fazendo um imenso estrago e destruição em todo o planeta. Para o Caetã obter a sua transformação divina, ele era capaz de tudo. Até de destruir todas as criaturas. Porque é através das criaturas que ele vai conseguir alcançar a sua poderosa transformação. A sua transformação divina. Então, para isso, ele precisa derrotar todas as criaturas e obter o seu espírito. Que é através do espírito das criaturas que ele vai poder ter a sua grande transformação. A sua divindade transformação. Então, para isso, os King Titãs tinham que destruir todas as criaturas. E era isso que ele estava fazendo. E um dos King Titãs não gostava nada da ação do Caetã. Ele achava uma grande perda. Que o Caetã era muito maldoso. Ele, por causa de um espírito de transformação, ele queria acabar com todo o planeta. E esse King Titãs teve uma grande ideia. Ele queria enviar um ovo para outra dimensão. E esse era o ovo que o King Titãs queria enviar para outra dimensão. Esse ovo poderia ser a salvação de todo o planeta. E de todas as criaturas. Ele tinha colocado toda a sua confiança nessa pequena criatura. Muitos devem estar perguntando. Como que esse ovo vai poder mudar? Mudar a história do planeta. E salvar todas as criaturas. Esse ovo é um ovo escolhido. E o King Titã ia levar ele para outra dimensão. Uma dimensão que o Caetã nunca, jamais poderia ir. E esse ovo era a única esperança. E o King Titã tinha colocado toda a sua confiança nesse ovo. E toda a sua certeza. Que esse pequeno filhote que ia nascer. Vai mudar a história. De todas as criaturas. E salvar todo o planeta. Das garras do maldoso divino Caetã. Que já tinha conseguido alcançar a sua grande transformação. Porque o Caetã matou todas as criaturas que tinham vida. E conseguiu obter todo o seu espírito. Através do espírito das criaturas. O Caetã conseguiu atingir o seu modo divino. E agora o Caetã é um dos predadores mais poderosos de toda a dimensão. E esse ovo é a única esperança. De todo o planeta. Se esse ovo não conseguir resolver. A solução. O planeta será destruído totalmente. Porque o Caetã vai destruir tudo que tiver vida. O objetivo desse ovo. É salvar o planeta e suas criaturas. Porque o Caetã. Não vai parar de distribuir maldade. Ele ainda vai para o quarto mundo. E é lá que vai ser a sua. Quarta maldade que ele vai fazer. Que ele vai querer acabar com todas as criaturas. Para conseguir. A sua outra transformação. Bem mais forte do que a que ele quer. Então esse ovo. É a única esperança. Será que esse ovo vai. Ser a única esperança de todas. De todo o planeta. De todas as criaturas. Isso. Nós vamos ver. E o ovo escolhido. Chega. Ao planeta. Que o King Titan. Liviou. Que foi outra plataforma. O King Titan. Tinha enviado ele para outro mundo. Onde o Caetã. Jamais poderá ir. E esse ovo escolhido. Vai ter que sobreviver. Porque ele tem. Uma grande missão. Que é salvar. Todo o planeta. E todas as criaturas. Só ele que pode salvar. Um planeta. Mais ninguém. Poderá salvar. O King Titan. Está colocando toda a sua confiança. Nesse pequeno ovo. Muitos. Duvidam da força que ele tem. Mas muitos vão conhecer. A sabedoria. E a inteligência. Desse pequeno filhote. Que vai nascer. E vocês vão ficar surpreendidos. Porque ele é um filhote. Muito inteligente. E a sua missão. Nesse mundo é grande. É salvar. O planeta. E a criatura escolhida. Acaba de nascer. Muitos devem estar se perguntando. O que é que esse pequeno. Deinúnico. Vai fazer. Contra um exército de King Titan. E seu malvado. Caetã. Caetã. Como vocês estão. Que eu falei para vocês. Caetã. Agora. Ele quer. Ele quer. Se apoderar. Ele quer ser o mais forte. De todo o planeta. E é isso. Que ele está conseguindo. Pessoal. Ele já está. Já está perto. De ser o mais forte. De todos. O planeta. E esse pequeno. Filhote. Ele tem uma responsabilidade. De salvar. Todo o planeta. Muitos devem estar. Rindo aí. Perguntando. O que esse pequenininho. Vai fazer. Muita vez. Para você. Vem ser seu inimigo. Você tem que ter inteligência. E coragem. Muita vez. Não é força. E esse pequeno. Vai ter que sobreviver em um mundo. Muito perigoso. Vai ter que dar o seu melhor. Até descobrir. Qual é a sua grande missão. Então. Vamos nessa. Nossa. Que lugar é esse cara. Onde eu estou. Eu nasci aqui agora. Mas cadê meu pai e minha mãe. Eu não tenho pai nem mãe. Como assim. Eu sou um filho wolf. Sem pai e sem mãe. Por que o meu corpo sai. Choque. Eu sou elétrico. Deinônico elétrico. Meu Deus do céu cara. E por aqui não tem nenhuma criatura cara. Uxi. Era para eu nascer normalmente. Em um mundo do deinônico. E aqui. Não encontra nenhum deinônico vivo. Nossa. E agora cara. Eu estou com muita fome. Eu vou ter que achar um alimento para mim. Na onde eu vou achar esse alimento. Eu vou ter que andar por aqui. Até achar um alimento. Porque eu preciso muito me alimentar. Por eu estar no. Por eu ser filhote. Eu preciso achar algum alimento. Nossa. Ainda bem que eu dou esse pulo aqui. Esse pulo é muito útil. Facilita muito a minha caçada. Contra os meus inimigos. Nossa. Eu tenho que achar alguma coisa. Para eu poder me alimentar cara. Porque desse jeito aqui. Eu não posso ficar. Mas tomar cuidado. Nossa. Um t-rex ali cara. Eita nois. Eita. Minha vida está baixando. Por que? Por que minha vida. Ai. Eita mano. Por que minha vida está se embaixando. Nossa. O t-rex está acabando com tudo. Eita. Está já jogando alimento cara. Eu vou me esconder. Se ele me ver aqui. Ele vai querer me caçar. E não é isso que eu. Que eu tenho que fazer. Eu tenho que. Encontrar um alimento para mim. Não ser alimento de. Eita mano. Nossa. Ele. Mas. Nossa. Caraca meu. Eita. Ai. Sai aqui. Sai aqui. Ai. Corre. Corre. Ui. Nossa. Corre. O que foi isso? Foi um dodó? Nossa. Um dodó ali cara. Me atacou. Porque eu nem vi a ura que ele atacou. Calma. Eita. Eita nois. Mano. Eu estou sendo muito ameaçado cara. Por que eu sou um filho? Eita. Um carno. Eita. Nossa cara. Ei velho. Mano. Sem ajuda do pai e da mãe. Vai ser muito difícil eu sobreviver nesse mundo cara. O que é isso? Um veloce rápido? É isso mesmo? O que é isso? Ah. Aff. Velho. Começou a nevar cara. Agora vai complicar cara. Eu vou caçar meu alimento. Mano. Deixa esse rec sair dali. Porque esse veloce rápido vai ser meu cara. Eita. O carno. Ei. Sai daqui. Ei. Sai daqui. Sai daqui. Ai. Sai daqui. Meu Deus. Caraca meu. Sai daqui. Calma mano. Calma. Mantenha calma. Calma. Mano. Todos estão querendo me caçar cara. Por que todos estão querendo me caçar? Eu fiz o que com essas criaturas cara? Eles estão querendo me caçar sim. Eu não fiz nada com eles. Calma. Ei. Corre. Meu Deus. Mano. Me arrepitei todo cara. Me arrepitei todo quando esse carno tal está vindo atrás de mim mano. Esse carno tal não quer me matar cara. Olha aqui mano. Ele está vindo atrás de mim. Meu Deus. Eu tenho que escapar. Mano. A gente tem que usar o ar aqui cara. Cadê? Corre. Corre. Mano. Ele está aqui. Voa. Nossa. Vou de novo. Vou de novo. Corre. Corre. Corre muito. Mano. Meu Deus. Para onde eu vou? Para onde eu vou cara? Para onde eu vou? Tem perigo? Te prodoco aqui mano? Meu Deus do céu. Pitero aqui também? Caraca meu. Está chovendo. Vai complicar a minha andada nesse mundo mano. Cadê o carno? O carno ficou lá cara. Nossa. Pelo menos o carno desistiu de mim. Deixa eu conferir. Porque os carnos são muito espertos. Deixa eu ver. Nossa. Pula aqui. Pula. Deixa eu ver. Cadê o carno? Cadê o carno cara? Nossa. O carno ali ó. Nossa. O estego só vai matar o carno. Mano. Pensando bem. Eu poderia ajudar o estego. A caçar aquele carno para mim cara. Era uma boa ideia. Eu vou ir lá mano. Me aproximar lá mano. Quem sabe eu posso conseguir algum alimento grátis. Aquele estego pode caçar aquele carno para mim cara. Mas eu preciso ajudar ele. Mas eu não vou poder muito confrontar aquele carnotauro. Porque se eu confrontar ele eu vou acabar morrendo. Mano. Atacar. Nossa. Ei. Matei. Nossa. Matei. Mano. Ele conseguiu matar o estego. Depois eu fui e matei ele. Nossa. Já estou alimentado. Já caçou o alimento para mim. Agora eu vou embora. Eu vou achar um lugar para eu poder ficar. Passar essa noite. Porque está muito. Está trovejando demais. E eu posso acabar sendo atingido por esse relâmpago. Mesmo sabendo que eu sou elétrico. Eu sou deinônico. Elétrico. Mas mesmo assim. Eu não posso dar bobeira por aqui. Está chovendo demais. Eu posso acabar doente. Então por isso. Que eu tenho que achar um lugar para eu poder ficar. E esse lugar. É cheio de pedadores. E esse pedadores pode acabar. Nos matando. O raptor. Meu Deus do céu. Corre. Corre. O raptor é muito inteligente. Cara. O raptor é muito inteligente. Corre. Corre. Sai fora do raptor. Mano. Vem rápido. Me pega aqui agora. Eu quero ver. Eu quero provar se o raptor me pegar. Cara. Mano. Eu escalo pedras. Não. 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 Eu quero ir não. Cadê o raptor? Pula. Pula. Boa. 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 Nossa. Deu um bala nele, cara. Deu um belo de um bala. E quem não tem como ele me pegar. Vamos. Vamos fugir daqui, mano. Vamos sair desse território. Esse território aqui é cheio de pedadores. E eu ainda sou um bebê. E ainda estou muito de desvantagem. Porque ainda estou muito fraco. Vamos pular ali. Sobe na pedra. Boa. Boa. Sobe na pedra. Boa. Vai. Escala. Eu fui feito para isso? Meu Deus. Eita. Meu Deus do céu. Ah, cara. Que isso, mano. Por que todo mundo está querendo me encaçar, cara? Pula. Boa. Cadê que é isso aqui? Que é isso aqui? Um dodó, mano. Meu Deus do céu, cara. Achar um lugar para eu foder ficar. Um raptor aqui. Eita, nois. Dois raptores. Como eu vou sair daqui, cara, agora? Com esses dois raptores me encercando. Eu tenho que pular nessas pedras. Eu tenho que ser muito ágil. Eu tenho que ser inteligente. O que minha mãe e meu pai faziam aqui se fossem eles, mano? Eu acho que o meu pai e minha mãe fugiriam. Vamos ver, só. Vamos fugir daqui, mano. Vamos sair fora daqui. Aqui já está... Eita. O que é isso? Mano, aquele Rex está aqui? É isso mesmo? Nossa, cara. O Rex está aqui, ó. Outro Rex. E esse é bem grande, cara. Mano, para onde eu vou ir, cara? Eu não tenho... Eu não sei o lugar... Eu não sei nem para onde eu vou direito. Nossa, eu preciso achar um lugar para eu poder passar a noite. Já está enoitecendo. E eu preciso me proteger. Dos meus rivais. Meu Deus. Pula aqui. Pula aqui. Grudei. Pula. Boa. Garoto. Já estou pegando a mãe, hein? Já estou pegando a mãe. Nossa, é um lugar bom aqui, cara. Aqui é um lugar bom. Mas aqui... Aqui não está chovendo, cara. Mas é melhor eu ficar aqui. Porque eu estou longe dos meus predadores. Eu vou subir essa montanha aqui. Lá em cima. Eu devo achar um lugar mais protegido, cara. Boa. Pula. Pula. Vai. Nossa. Nossa. O que é isso? Ah, velho. Eu saio de uma zona de combate. E vou para uma montanha mais perigosa, cara. O que é isso que está acontecendo aqui? O salossauro, mano. Tenho que negaçar o grife. Meu Deus. Vou sair fora, mano. Essa briga não é para mim, não. Pula lá. Pula. Deixa aí, mano. Essa batalha não é para mim. Eu tenho que achar um lugar para eu poder ficar. E passar essa noite. Eu preciso o máximo de sobreviver aqui. Porque eu não tenho nem pai e nem mãe para poder me proteger. E a série do Denônico Escolhido continua. Fui. Eeeeee